É com grande satisfação que nós estamos recebendo a doutora Solange aqui, especialmente pelo papel que ela teve no marco regulatório de previdência complementar no Brasil. E passo a palavra, então. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu preparei uma apresentação que busca um pouco explicar o histórico recente do setor, falar um pouco de números do setor e para onde estamos indo. Eu fui secretária de previdência complementar e também trabalhei na reforma da previdência do regime geral em 1999, 2000. É um período, eu diria, em termos de situação econômica do país, não tanto parecido com o período atual. E eu diria que talvez por isso mesmo estamos agora discutindo o previdência. A cultura no Brasil é uma cultura muito de, ao invés de agir proativamente, planejar o futuro, reagir aos fatos e aos problemas. E estamos nós aqui reagindo a coisas que não fizemos ao longo dos últimos 20 anos. A última reforma da previdência, há 20 anos atrás, em 2000, deixou algumas coisas que não puderam ser feitas por questões políticas, comunidade, na previdência complementar, inclusive. E agora estamos nós pagando o preço e talvez tendo que fazer reformas com uma regra de transição a quem do desejar. Então, eu vou começar um pouco, falar do histórico nosso. Até 77, o setor de previdência complementar não tinha uma lei específica. Em 77, veio a lei 6435, com a formalização da previdência complementar no Brasil. E em 2000, nós tivemos a emenda 20, que regulamentou tanto as regras básicas de previdência complementar, as diretrizes gerais e do regime geral, com base contributiva, e os marcos regulatórios da previdência complementar foram as leis 108 e 109. Isso tudo foi feito num contexto econômico, na época de crise externa. Nós passamos pela crise dos tigres asiáticos e a crise da Rússia, nesse período. O Brasil teve uma crise fiscal, não tão grave quanto a atual. A gente vê aí o superávit primário na época teve o pior número, foi menos 1. Em 2016, o resultado foi menos 2,4. Tem canetinha aqui? Então, aqui, ó. Temos o resultado de superávit, a gente foi para menos 1, e hoje estamos em menos 2,5. A taxa de crescimento do PIB não teve em patamares negativos, teve uma queda bruta, chegando a próximo de zero aqui nesse período, e hoje a gente tem menos 3,5. Eu diria que a pressão das reformas na época, e eu estava lá na época tocando essas reformas, foi ainda maior do que hoje, e a questão é muito a crise externa, que hoje a gente está num cenário internacional diferente, numa situação de balanço de pagamento do país também mais confortável. Na época tinha dependência de dinheiro externo muito grande, FMI financiando o Brasil, então a cobrança de reformas era muito mais grave. Mas, enfim, reforma da Previdência, ela sempre no Brasil, e eu diria que também um pouco no mundo, ela reage a um problema de não dar mais para pagar, e aí vem a discussão em termos do que vamos fazer. Então, nesse contexto do déficit fiscal, a gente vai ver que toda a reforma foi sempre baseada no princípio da Emenda 20, que dizia que o regime de Previdência tinha que ter caráter contributivo. Até então, a Previdência era pensada como alguma coisa, como um direito, mais do que um direito, como um benefício que o Estado paga para todo mundo, e a gente não precisa dar uma contrapartida. A partir da Emenda 20 ficou claro o caráter contributivo da Previdência, então a gente só tem esse direito se a gente contribui. E a autonomia, a separação, a separação entre o regime geral e o regime de Previdência complementar, que antes eles estavam vinculados, agora eles passam a ser separados, e foi criado nessa época o fator previdenciário no regime geral, que retrata nitidamente, ele faz uma conta de quanto a pessoa contribuiu, e a partir dessa conta ele calcula o valor da aposentadoria que a pessoa pode ter. Concomitantemente com a Emenda 20, que foi feita dois anos antes, em 98, em 2000, são aprovadas a Lei Complementar nº 108 e 109, que buscam também com foco, a 108, um foco muito grande em déficit fiscal, em cortar o déficit público, poderia ser agravado pelos fundos de Previdência das empresas estatais, e a Lei 109, que buscou dar flexibilidade ao setor e impulsioná-lo ao crescimento, incentivando a formação de poupança. Então, o que foi feito com a Lei 109 para tentar incentivar a poupança? Foram criadas regras que flexibilizassem para o participante e aumentassem a criatividade dos fundos de Previdência. Então, os institutos da portabilidade e do benefício proporcional de período, foi dado uma melhor governança e transparência, foram criados os planos multipatrocinados, onde vários patrocinadores poderiam integrar o mesmo fundo, esse era o objetivo de reduzir custos. A ideia do resseguro para benefícios, tipo invalidez, seguro contra morte, pensão. Então, foi permitido que os fundos de pensão pudessem ressegurar alguns benefícios, e foi também permitido a figura do instituidor. Naquela época, acho que hoje a OAB deve ser um dos maiores instituidores. O instituidor são as entidades de classe, não somente as empresas, as associações de classe podem instituir fundos de pensão e serem patrocinadores. Tentativas frustradas naquela época, e eu mesmo capitanei isso aqui, nós tentamos introduzir a idade nos fundos de pensão. Então, naquela época, se nós tivéssemos introduzidos a idade, grande parte dos déficits que existem hoje no fundo de pensão não existiria. Eu, inclusive, faço parte de um fundo de pensão, que se a idade tivesse caminhando para 65 anos, a gente não teria déficit no fundo de pensão do qual eu faço parte. Foi naquela época, então, baixado um decreto pelo então presidente Fernando Henrique, onde os planos de contribuição definida e benefício definido, que todos tinham a idade em 55 anos, deveriam elevar de seis em seis meses, a cada ano aumentar seis meses a idade de aposentadoria. E, com isso, a gente chegaria em 60 anos em 2010 e chegaria em 2020. Olha como discutir previamente questões de previdência é importante. A gente chegaria exatamente agora, na idade que a gente está discutindo, que vai ter que chegar para frente. Então, esse foi um decreto que foi feito e que depois, assim que mudou o governo Fernando Henrique, foi revogado. A emenda no 108 também foi uma emenda que a gente tentou passar em que proibia que o dirigente de fundo de pensão das entidades pudesse ser participante do fundo. A gente percebeu que havia um grande conflito de interesse na gestão, a pessoa ser membro do patrocinador ou do próprio fundo e que seria melhor governança se o dirigente, os diretores do fundo fossem diretores contratados em mercado, fossem profissionais. Não há esse impedimento na lei, mas 99% dos fundos de pensão normalmente indicam para a direção dos fundos funcionários da empresa estatal ou participantes do fundo, pessoas que já trabalham no fundo. O projeto de lei de governança dos fundos de pensão, que está sendo discutido ainda no Senado, atualmente volta nesse tema e tenta implantar esse tema, mas ainda não foi aprovado. Bem, o que aconteceu no setor desde então, desde ao longo do tempo, do início do ano 2000? O trabalho todo que foi feito buscou com que os planos de benefício definidos caíssem ou se estabilizassem. De certa forma, o objetivo foi atingido. A gente vê aí a linha verde dos planos de benefício definidos caindo. Eu diria que bem aquém do desejado. A gente, em termos de empresas públicas, era desejável que a gente não tivesse mais plano BD, porque é um plano que estruturalmente gera déficit, porque você tem um valor de benefício já definido para o participante e quase sempre você tem necessidade de fazer ajustes, a expectativa de vida aumenta, a rentabilidade do plano não é aquela que foi estabelecida que seria e aí vai gerando esse plano, na sua estrutura, ele vai gerando déficit, que tanto a empresa como o participante, a empresa estatal, que só, na maior parte, as empresas que ainda têm plano BD têm que honrar com déficits desses planos. O plano de contribuição definida tem crescido muito e é uma tendência natural que continue a crescer, assim como o plano de contribuição variável. Entidades fechadas por tipo de patrocínio. A gente tem o patrocínio feito pelo instituidor, pelo ente empresa privada e empresa pública. E a gente nota a empresa privada decrescendo e a pública mais ou menos estável, o instituidor também. Esse decréscimo da setor privada, muito por conta que a gente está falando só da presidência fechada, as empresas privadas têm migrado para a previdência aberta na sua oferta de benefícios aos seus funcionários. Número de participantes ativos, a gente nota aqui que o setor, a Lei 109, na busca de conseguir fazer o setor crescer, aumentar a poupança interna, ela não teve grandes resultados. O setor está meio de lado, que a gente costuma falar em mercado financeiro, mantendo como proporção da população brasileira o mesmo percentual na última década. Superávit, a relação superávit e déficit, a gente vê aí uma explosão do déficit nos fundos de pensão a partir de 2013, 2014, o déficit crescendo muito. Um pouco disso se explica por isso que a gente está com o setor financeiro, com o setor de previdência, infelizmente, ficando maduro antes do que se esperava, a gente tem hoje um total de contribuições abaixo do total de pagamentos de aposentadorias do setor, e as contribuições começando a cair e subindo cada vez mais o total de pagamentos. Então, essa tendência de déficit aqui é muito difícil de ser revertida. Quando se fala aqui de dados de previdência aberta e previdência fechada, a gente vê também que a previdência aberta nos últimos 13 anos não apresentou grandes crescimentos, como o percentual do PIB, e a previdência fechada inclusive tenha tido taxas de decréscimo de participação no PIB. E aqui, enfim, a nossa participação na previdência fechada no PIB é 12%, a nossa participação da aberta é 2%, o que totalizaria em torno de 14% do PIB. E aqui a gente olha os países do mundo, quanto que a previdência desses países do PIB, a gente vê que a gente está numa situação muito ruim. um pouco, e aí é importante a gente refletir um pouco sobre isso, porque para a gente conseguir crescer, conseguir mudar, a gente quer atingir um objetivo, a gente tem que saber as causas de por que isso acontece ou não. Eu diria que tem dois fatores aí importantes. O primeiro é renda. A previdência complementar basicamente trabalha com renda. Se a renda da população no geral fica próxima do teto do INSS, a possibilidade de crescimento da previdência acima do teto do INSS é muito pequena. E a outra é um Estado também que provê os benefícios de aposentadoria em grande parte. A gente vê que Europa, alguns países da Europa têm naturalmente uma previdência privada baixa, porque tem muito benefício do Estado. O Estado proporciona muito benefício, então não há incentivo para o cara se proteger e fazer a própria poupança. Já os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália, que existem menos benefícios do Estado de aposentadoria, as pessoas tendem a fazer uma poupança maior. Enfim, em termos de evolução do setor e o que é que eu vejo para frente em termos de mudança de legislação, a gente tem a lei de governança dos fundos de pensão, que eu mencionei, que está discutindo agora, a gente tem conselheiros independentes, tem uma diretoria independente, que é um movimento que a gente tentou discutir há 20 anos atrás e, enfim, talvez não estivesse maduro ainda para ser implementado. E é um movimento também que eu diria que as empresas, as S.A. já fizeram há muito tempo. Se a gente for comparar um fundo de pensão com uma empresa, normal, privada, a gente vê que a gestão familiar na empresa já saiu da empresa há muito tempo e já entendeu que para o benefício da empresa é melhor que a gestão seja profissional e não familiar. Mal comparando, eu diria que nossos fundos de pensão ainda permanecem com a gestão familiar. E eu acho que a gente tem que começar a discutir a profissionalização dessa gestão. Na reforma da Previdência, eu acho que a questão da idade é uma questão muito relevante a se discutir. O sistema não vai sobreviver, dado que o fator acabou um ano atrás e ele, de certa forma, compensava a questão da ausência do limite de idade. Eu acho que se não for discutido agora, no próximo governo, assim que passar a eleição, isso vai estar muito eminente na discussão. E eu acho que tem que se parar para pensar também na questão do crescimento do setor, que é um setor importante no mundo inteiro como formação de poupança. e a gente viu, do histórico aí apresentado de números, que o setor está estável com tendência de redução. E o que me dá um pouco a pensar se nós estamos com as regras boas, com incentivos fiscais adequados, e eu acho que temos que refletir um pouco o que pode ser feito diferente para o setor. Para isso, obrigada. Eu gostaria de parabenizar a professora Lange pela excelente exposição. Realmente, ela chama a atenção pela importância da gente incrementar a poupança no país, uma coisa que a gente precisa pensar em alternativas para isso. A gente passa a palavra, então, agora ao doutor Fábio Souza. O doutor Fábio Souza é uma pessoa que vem contribuir bastante aqui na nossa conversa, ele é coordenador do curso de pós-graduação de matérias de previdência complementar, é a juiz federal, professor da UFRJ, coordenador acadêmico do Instituto Latino-Americano de Direito Social e DS América Latina, coordenador do curso de atualização de previdência complementar da UERJ, em parceria com o IDS América Latina. Eu mestre doutor em Direito Público pela UERJ, mestre doutor em Sociologia pela UERJ. Boa tarde a todos. Gostaria de começar parabenizando a Procuradoria do Estado por essa iniciativa, especialmente a doutora Juliana, porque, de fato, nós precisamos discutir o tema previdência. E no debate do tema previdência, é necessário, fundamental, discutamos previdência complementar. Gostaria de parabenizar a doutora Solange pela palestra extremamente esclarecedora e fazer uma pergunta para a plateia. Quem aqui é da área jurídica? Quem não é da área jurídica? Pois é, então, na verdade, quando a gente olha para a plateia e vê uma minoria não jurídica, né? Quem é da área do Direito e vê esse monte de número, qual é a sensação que a gente tem? Todos. Vou dar um exemplo, doutora Solange. Eu sou professor da UFRJ, e, claro, da Faculdade de Direito, mas ofereço uma disciplina na Faculdade de Ciências Atoriais. Eu falo de Direito para o pessoal da Matemática. É uma experiência bastante curiosa. Uma vez um aluno chegou e falou, Professor, que legal, pela primeira vez tem letras no meu caderno, né? Então, só tinha dúvidas, no máximo uma letra grega lá. E aí eu vou falar com os alunos de Direito sobre o tema previdência, e quando eu chego ali na parte de cálculo dos benefícios previdenciários, olha, cálculo do regime geral, simples, ali, o pessoal fica desesperado. O pessoal da Matemática, quando eu vou falar de princípios condicionais, é uma coisa que eu não dormi em sala de aula. E quando eu coloco a fórmula, por exemplo, do fator previdenciário, é o pessoal que espera. São lógicas muito diferentes, formas de pensar muito diferentes. E esse é o grande desafio. Porque a previdência complementar, ela está no mundo jurídico, é debatida nos tribunais, está nos escritórios dos advogados, e está na procuradoria, mas, ao mesmo tempo, envolve um debate econômico, um debate atuarial, e a gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio entre a economia e o direito, para que a gente possa ter um sistema de previdência que seja sustentável, e, ao mesmo tempo, cumpra o seu papel de garantir segurança social. Porque não adianta também termos um sistema de previdência que seja plenamente sustentável, se, na verdade, acaba não oferecendo proteção suficiente para as pessoas. Nós precisamos, então, buscar esse equilíbrio. Ora, e nesse desafio, precisamos ter o direito discutindo mais previdência complementar. Já avançamos muito. Hoje, por exemplo, quando olhamos para as decisões do Superior Tribunal de Justiça, a gente consegue perceber que o STJ já compreende melhor o tema previdência complementar. Mas, para isso, talvez, o que a gente precise, e é assim que eu vou agora ingressar no tema propriamente, que me foi atribuído, nós precisamos imaginar, para começar, a base jurídica da previdência complementar. Vejam, para isso, vamos na Constituição e vamos no macro, para começar. A gente não pode perder de vista que a previdência, inclusive a previdência complementar, está inserida em um contexto que é o contexto de seguridade social. Então, a Constituição tem lá, a partir do artigo 194, a disciplina da seguridade social. É até curioso a gente buscar a origem da expressão seguridade social. Vocês já ouviram a expressão seguridade fora desse contexto, em algum outro lugar? Na verdade, não. Porque a seguridade é uma tradução pouco ortodoxa da expressão em espanhol, seguridade social. Seria traduzido como segurança. Nos Estados Unidos, você vai falar da social security. É segurança social. A ideia é fornecer segurança social. A segurança é uma daquelas coisas que a gente sente mais falta quando não tem. Basta olhar a segurança pública. E quando a gente fala em segurança, a gente pensa, em primeiro lugar, na segurança pública, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Mas a segurança pública é apenas uma das formas de segurança. Nós temos segurança jurídica, temos segurança política eleitoral, e temos segurança social também, além de várias outras formas de manifestação da segurança. E a ideia é que, em um Estado democrático de direito, nós possamos estar protegidos contra riscos sociais, contra contingências da vida que podem alcançar cada um de nós. Então, por exemplo, se eu fico doente, e não tenho como trabalhar, e obter renda a partir do meu trabalho, eu preciso, naquele momento, ter uma proteção, a garantia, a tranquilidade. Se eu morro, eu preciso saber que a minha família vai ter uma pensão. Isso me traz paz, me traz segurança. É nesse contexto que estamos, contexto da Seguridade Social. Agora, essa Seguridade Social é oferecida por meio da prestação do serviço de saúde, por meio da prestação da assistência social, e por meio da prestação da previdência, que são os três ramos, então, que integram a Seguridade Social. Saúde, assistência e previdência. E aí focamos, a partir de agora, previdência. Ora, no modelo do nosso sistema constitucional previdenciário, nós temos, basicamente, dois grandes grupos de cobertura previdenciária. O primeiro, formado por uma previdência básica. E a ideia é o seguinte. Imaginem que todos nós aqui participemos de uma comunidade, vamos fundar um Estado em que não haja proteção social alguma. E estamos fundando um Estado. Nós, aqui, neste momento. Agora, imaginem que a gente fale o seguinte. Já que não existe qualquer medida de proteção, cada um de nós vai colocar aqui uma parte da sua renda num fundo que vai proteger os indivíduos. Se alguém ficar doente e não tiver como se sustentar, nós vamos pagar um benefício para essa pessoa e vamos pegar desse fundo e pagar o benefício para essa pessoa. E todos nós concordamos, por exemplo, em pegar 20% do que a gente ganha e colocar nesse fundo. Tudo bem? Ok. Só que uma pessoa diz eu não quero. Todo mundo concorda menos uma pessoa. E imaginem logo que 20% é um quinto do que a gente ganha, né? 20% é um quinto. Essa conta os advogados fazem bem. Fazem. Porque aquele central está acostumado com os honorários, né? Porque está lá. Juiz não faz nem essa conta. Está lá. Mas, lá, 20% a pessoa está ali contribuindo para o fundo. Pessoal, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui? A gente está pegando uma significativa parte da nossa renda e forroando. E a outra pessoa, não. Está gastando. Então, aquela viagem que a gente queria fazer, a gente não conseguiu porque a gente economizou. O carro que a gente queria comprar, a gente não conseguiu porque a gente economizou. Enquanto isso, ele está ali fazendo a viagem, comprando o carro. Mas, adivinha quem é o primeiro a ficar doente? Ele. E agora, a pergunta é a seguinte. Estamos num modelo que não há proteção social. Ele foi o primeiro a ficar doente. Não consegue mais trabalhar. O que a gente faz? Ele vem até a gente e fala preciso de uma renda, senão eu vou morrer. Porque, assim, não consigo mais trabalhar, não consigo mais produzir. O que a gente faz? O que vocês fariam? Ajudaria ou não ajudaria? A gente tiraria lá daquele fundo ou não tiraria? Os economistas, deixa eu perguntar. O que a gente faria? Na verdade, esse é um dilema moral muito grande. Porque, se por um lado, em um Estado democrático de direito, a gente não pode deixar uma pessoa morrer de fome, por outro lado, se a gente pega recursos desse nosso fundo e começa a auxiliá-lo, a gente produz alguns efeitos negativos. Primeiro, que a gente desequilibra o próprio fundo que não estava contando com essa despesa. E, por outro lado, olha a mensagem que eu estou passando. Não precisa poupar, porque, se faltar, a sociedade vai te socorrer. Então, se eu pego e ajudo essa pessoa, no instante seguinte, o que vai acontecer é que mais cinco, dez, quinze pessoas vão falar para que eu vou poupar? Não preciso. Então, o que fez a Constituição sabiamente? falou o seguinte, dentro de um patamar básico de proteção, não existe escolha. Dentro de um patamar básico de proteção, você não vai optar se você quer ou não contribuir. Dentro desse patamar básico de proteção, você é obrigado a contribuir para a previdência. Uma previdência básica. Por isso que o artigo 201 da Constituição nos fala que a previdência vai ser organizada na forma de um regime geral de filiação obrigatória. Por isso que os servidores públicos no regime próprio, previdência básica, regime próprio, eles são obrigados a contribuir para o regime próprio, porque ali nós estamos no patamar da previdência básica. Mas reparem uma coisa, se eu obrigo a pessoa a contribuir para a previdência social, eu estou interferindo na sua liberdade. Isso significa que estou pegando uma parte da renda dessa pessoa, estou pegando uma parte da renda dessa pessoa e estou dizendo o seguinte, olha, essa renda é sua, mas você não tem liberdade para usá-la. Essa parte necessariamente tem que ir para a previdência. Então, faz sentido eu obrigar a pessoa a poupar para o futuro, a contribuir para a previdência até o patamar básico, até o ponto em que isso pode atrapalhar a sociedade. O que hoje, perto do regime geral de previdência social, na faixa de 5 mil reais. Agora, o que ultrapassa esse básico, não faz sentido eu obrigar a pessoa a contribuir. Ora, então, eu protejo a pessoa obrigatoriamente, até um patamar básico. Aproximadamente 5 mil reais hoje. Tudo bem, mas alguém vai perguntar, poxa, mas eu ganho 30 mil, eu ganho 50 mil, eu ganho 100 mil, como é que eu vou fazer para viver com 5 mil, que é a previdência básica lá na frente? Bom, aí o Estado cria mecanismos capazes de auxiliar essa pessoa a poupar para o futuro. para complementar a previdência básica. Então, temos uma previdência complementar, que no modelo brasileiro, lá no artigo 202 da Constituição, com a redação dada pela Emenda 20, é uma previdência privada, uma previdência facultativa. Tem que ser, gente. A previdência privada tem que ser facultativa, porque, a partir do momento em que eu digo o básico já está garantido, a partir desse momento eu vou trabalhar com a lógica do esforço individual de poupança. Porque eu não posso obrigar a pessoa a ter uma relice de conforto. Eu posso obrigar a pessoa a se proteger para ter o básico, mas eu não posso obrigar essa pessoa a se fazer o esforço agora para manter o padrão de vida ou até para ter uma vida melhor lá na frente. Muito bem, essa opção constitucional, essa estrutura constitucional da previdência tem consequências jurídicas importantes. A primeira consequência jurídica é que, quando falamos de previdência básica, aquela até os 5 mil reais, nós estamos falando de uma previdência que é muito mais distributiva do que retributiva. A previdência básica é muito mais distributiva que retributiva, claro, e faz parte do jogo previdenciário a existência de ganhadores e de perdedores, quando você fala de previdência básica. Você vai ter caso concreto, que não é inventado. Uma pessoa que morava em frente a um posto do INSS, em frente à agência do INSS, nunca gozou um auxílio doença na vida, de um jeito saudável. Não tinha filho menores de 21 anos, eu fui procurador do INSS. Ele tinha a piada interna da procuradoria que segurado bom é segurado morto e sempre apedente. Então, imagina só, que esse sujeito tinha lá, ele nunca gozou auxílio doença em momento. Nunca gozou auxílio doença em momento. E, além de não ter gozado auxílio doença, já não tinha filho menores de 21 anos, era separado, divorciado, não pagava transição para escolha. 35 anos, ele agendou o atendimento no INSS, ele morava em frente. Chegou lá no INSS para dar entrada na sua aposentadoria, esqueceu um documento. Como ele morava em frente, contou com a boa vontade da servidora que eu estava atendendo, falou, deixa eu correr em casa rapidinho, eu pego e dou tempo, não dá cinco minutos, eu moro aqui em frente. Ela deixou, ele foi, na volta foi atropelado, morreu na porta do INSS, antes de dar entrada no benefício. maravilha para a previdência, olha lá, 35 anos de contribuição sem pagar benefício, arrecadação. Mas, na relação previdenciária, esse sujeito foi um perdedor, na relação previdenciária, porque ele pagou e recebeu membro, na verdade, recebeu nada. Mas, ao mesmo tempo, você tem aquela pessoa que, com uma semana de previdência, trabalhando há uma semana, sofre um acidente, e tem um filho de seis meses, esse filho vai receber pensão por morte até os 21 anos de idade. Da onde vem o dinheiro para pagar a pensão por morte desse filho até os 21 anos de idade? O outro. Por quê? Faz parte. A previdência básica, ela é retributiva. Faz parte. Agora, quando... é distributiva, desculpa. Agora, quando você vai para a previdência complementar, aí a lógica é outra. Claro, e tem que ser, porque aqui, você não está falando do básico, você está falando de um esforço individual. Ora, nesse esforço individual, você precisa olhar para a pessoa e perceber ali que não tem mágica. Ela vai receber proporcionalmente ao que ela conseguiu economizar. O que ela conseguiu economizar. Aí, qual é a consequência jurídica disso, Fábio? Não estou entendendo. Vamos lá. A gente começa com algumas questões importantes aqui. A primeira questão é importante. A previdência complementar, ela não tem nada a ver com a relação de trabalho da pessoa. Existe uma autonomia prevista na própria Constituição entre o contrato de previdência complementar e o contrato de trabalho daquela pessoa. Essa autonomia, aliás, foi afirmada depois de muito tempo, depois de muita discussão pelo Supremo Tribunal Federal ao afirmar a competência da Justiça Estadual para julgar tema de previdência complementar. Porque durante muitos anos, quem julgou previdência complementar entidades fechadas, patrocinadas de previdência complementar, foi a Justiça do Trabalho. E aí, qual é o problema da Justiça do Trabalho julgar previdência complementar? Porque a lógica é completamente diferente. E aqui, eu não estou falando mal da Justiça do Trabalho, não, por favor, não é isso. Eu só estou falando que é uma lógica diferente para um negócio diferente, para uma relação jurídica diferente. Então, por exemplo, havia aposentados de alguns fundos de pensão que ingressavam na Justiça do Trabalho para pedir vale alimentação. E ganhou. Tem um monte da Fonsefa, que ganhou vale alimentação. E aí, ganhou vale alimentação na Justiça do Trabalho, na lógica trabalhista, fazia sentido, tal, em convenção, acordo com ele. Mas, não tem nada a ver com previdência, isso. Como é que você vai falar para uma entidade de previdência complementar que ela vai pagar auxílio de alimentação? Não está no cálculo atuarial, ele não contribuiu para aquilo. Ora, mas, é, e não fez parte do esforço contributivo. Ele não contribuiu para aquilo. Só tem um problema nessa história toda. O problema é que quando você tira daquele fundo que está ali para pagar aquela verba a mais para aquela pessoa, aquele dinheiro que está ali tem dono. Aquele dinheiro que está ali não é do fundo de pensão. Então, você fala, o fundo de pensão é riquíssimo. A entidade fechada de previdência complementar ali, patrocinada não é. Ela pode ter um patrimônio enorme que ela está gerindo, mas aquele patrimônio é dos participantes. Então, se você tira de um, vai fazer falta para o outro, vai desequilibrar. E essa é a lógica que a gente precisa começar a ter, porque a gente não pode olhar para a previdência complementar da mesma forma que a gente olha para o regime geral de previdência social, da mesma forma que a gente olha de repente para a relação empregada-empregadora, porque, na verdade, aquele dinheiro que está ali não é do fundo, aquele dinheiro é dos participantes. E mais, vejam só como isso vai trazendo consequências. Nós tivemos aí uma longa batalha das entidades de previdência complementar para esclarecer o Superior Tribunal de Justiça de que aquele fundo de pensão ali de uma entidade fechada de previdência complementar não estava na verdade prestando serviço a consumidores. No início, o STJ havia editado a súmula 321 dizendo que a previdência complementar, o contrato de previdência complementar era regido pela legislação consumidista, pelo Código de Defesa do Consumidor. Isso servia para entidades abertas, entidades fechadas, todo mundo regulado pelo Código de Defesa Consumidor. Mas, aos poucos, foi sendo esclarecido que, na realidade, quando você fala de uma entidade aberta de previdência complementar, faz todo sentido aplicar o Código de Defesa Consumidor. Uma instituição financeira prestando serviço. Mas, em uma entidade fechada, principalmente a patrocinada, o que você tem são, na verdade, recursos, a entidade fechada é do participante. não existe uma relação de consumo ali. E aí, o STJ, consciente disso, editou a súmula 563, agora, ainda mais recente, a súmula 563, cancelou a súmula 321 e a súmula 53 falava especificamente. Olha, previdência, entidade fechada de previdência complementar, não tem relação de consumo. Relação de consumo é uma entidade aberta de previdência complementar. Por quê? Já a consequência dessa lógica, aquilo que está ali é uma poupança que você está fazendo, não faz sentido você tirar do outro que fez a poupança também. E dali nós vamos discutindo uma série de coisas. Por exemplo, eu sei que tem algumas coisas que os economistas não gostam, mas uma delas é direito adquirido, porque realmente atrapalha os ajustes econômicos. Só que a gente também não pode ter uma ditadura da economia, a gente precisa ter o direito preservado. Mas a gente precisa pensar qual direito está sendo realmente preservado. Debate importante, por exemplo. A gente celebra um contrato de previdência complementar. Selebrou. Um contrato que é de longuíssimo prazo. E quando a gente celebrou, tinha um regulamento. um regulamento estabeleceu uma determinada regra para cálculo do benefício. Com o tempo, a questão, a situação econômica foi mudando. Com o tempo, as circunstâncias empáticas que foram sendo alteradas, e se chega à conclusão que é a seguinte. Olha, se não mudar essa regra que a gente contratou lá atrás, aplicando pra vocês, simplesmente não vai ter dinheiro pra pagar o benefício. Acabou. Agora, eu mudo o regulamento. Aquelas mudanças vão ser aplicadas somente pra quem ingressar no plano depois das mudanças? Ou será que aquelas mudanças também vão atingir as pessoas que já estão no plano? Que contrataram de acordo com uma outra regra? Isso pra gente, aqui talvez seja o maior choque pra gente do direito, porque a gente pensa em segurança jurídica, a gente pensa que, poxa, eu contratei de acordo com uma regra, eu não posso mudar o contrato no meio do jogo. Só que esse contrato é diferente. Essa questão é uma questão diferente, é a questão de subsistência do fundo, que é meu, na verdade, eu estou contratando, é claro que na relação jurídica é uma outra pessoa, mas eu não estou contratando ali com uma outra pessoa, estou contratando com uma pessoa que, de certa forma, eu integro, eu faço parte e se eu não permitir essa mudança, o fundo vai quebrar e o meu benefício vai estar em risco lá na frente. Então, são lógicas diferentes que nós precisamos no direito, a gente precisa se acostumar a olhar para a previdência sobre esse outro viés. E, evidentemente, um dos aspectos fundamentais aqui na relação previdenciária é a confiança e a gente precisa trabalhar no aumento da confiança. O legislador faz sua parte. Vejam, a emenda 20 de 98 trouxe a matéria para a Constituição, porque até então só havia uma mera referência à previdência complementar na Constituição. A partir da emenda 20 você tem um artigo para tratar dela, o artigo 202. O artigo 202 que fala da previdência complementar e ainda diz o seguinte, essa matéria é tão importante que tem que ser tratada por meio de lei complementar. E aí vieram as leis complementares 109 e 108, a 109 que é a lei geral de previdência complementar, logo depois a 108 que trata daquelas com patrocinadores públicos trazendo aqui. E a ideia é que se a gente olha para a nossa legislação previdenciária, previdência complementar, isso é uma legislação muito boa. A lei complementar 109, a lei complementar 108 são leis muito avançadas. Se você compara com o resto do mundo mesmo, nós temos aqui uma legislação muito adequada para a previdência complementar. Claro que sempre é necessário ajustes, sempre é necessário adequações, porque o mundo vai mudando, a gente precisa adequar, aperfeiçoar. Mas a nossa legislação é muito boa. Agora, quando a gente vai olhando para o cenário da previdência complementar, a gente percebe que ela tem muito ainda por crescer. E talvez no regime dos servidores públicos é onde nós encontremos agora os maiores desafios. Porque o artigo 40 da Constituição trata da previdência do servidor público e uma coisa que eu vim falando sempre. Não adianta a gente conversar com os servidores, eu coloco também como servidor, não adianta a gente conversar com os servidores públicos dizendo que a previdência complementar é uma grande conquista para eles. Não é. Vamos lá? Não é. É um mal necessário, mas não é uma grande conquista. A gente ingressa na previdência com um regime de previdência que garante integralidade e paridade. No meio do caminho, tiram a integralidade, tiram a paridade, mas pelo menos dizem que você não está submetido ao teto do regime geral. Anos depois, agora você passa a estar submetido ao teto do regime geral. É claro que só vale para quem ingressar depois. Mas, então, não é uma conquista dos servidores públicos a instituição da previdência complementar de servidores públicos. Não é uma conquista. Não é uma coisa que bacana agora tem previdência complementar. Não. Já é uma perda para os servidores públicos, evidentemente. Só que é uma perda é a história de ceder aqui a aliança, o anel, para não perder os dedos. Porque a gente vê, e a gente está vendo aqui no estado do Rio de Janeiro, como chega um momento em que realmente há um limite. Um limite insustentável. E a gente precisa falar o seguinte, olha, a previdência complementar torna mais lógico e mais justo o sistema. Se você garante a previdência básica, o que ultrapassa essa previdência básica se colocar regulado pela lei pela previdência complementar torna mais lógico e justo o sistema. É muito mais justo, muito mais lógico deixar o básico com o regime próprio e a complementação por meio da previdência privada. Agora, para isso, é fundamental que a previdência complementar seja gerida com qualidade técnica, responsabilidade e probidade. Nós lemos as notícias sobre a gestão de alguns fundos de pensão importantes no nosso país e a gente percebe como a má gestão e como má gestão coloco aqui diversas formas de atuação legítimas e ilegítimas, mas temos aqui a má gestão de alguns fundos de pensão colocando a credibilidade do sistema de previdência como complementar em cheque, o que é lamentável. O que é lamentável. mas por outro lado a gente enxerga o seguinte, a nossa estrutura normativa da previdência complementar está tão legal, tão bacana, tão avançada que ainda diante de todos esses problemas os fundos de pensão têm e tiveram e estão tendo capacidade de resistir, de se reinventar e de conseguirem equilibrar os prejuízos que foram causados pela má gestão que ocorreu em alguns fundos sem dominar e sem colocar aqui os casos concretos. Então me parece que o tema do seminário é muito propício na previdência complementar o projeto para o presente e para o futuro porque quando a gente fala de previdência a gente não pode pensar apenas no presente. A gente não pode pensar na previdência como uma saída para resolver crise econômica. Esse é um ponto muito importante. A gente não pode pensar em reforma da previdência como saída para crise econômica sazonal. A reforma da previdência é algo a ser construído hoje com um olhar para frente mas um olhar não apenas para criar segurança para investidores virem para o Brasil trazer investimentos. Nós temos que olhar para frente e ver que a vida de inúmeras pessoas depende da proteção social trazida pela previdência. Então me preocupa também o discurso de previdência é um discurso muito comum. Temos que fazer a reforma urgente agora porque senão vai explodir tudo e a crise econômica do Brasil piora. a gente não pode botar na conta dois segurados da previdência a solução da crise econômica. Até porque e aí me permitam aqui uma pequena um pequeno parêntese nós vimos alguns poucos dias atrás a possibilidade na verdade a atuação do governo em trazer ali o perdão de dívidas a redução drástica e o perdão de dívidas previdenciárias de produtores rurais e dias seguintes vem o discurso temos que fazer a reforma da previdência porque as contas vão estourar. Essa incoerência é dramática porque assim temos que fazer a reforma da previdência reduzindo os direitos das pessoas porque senão a conta vai estourar mas eu posso conceder perdão de dívida previdenciária para conseguir sucesso em uma determinada votação no Congresso Nacional. Então assim isso é programático nós temos então que trabalhar dentro de uma lógica em que precisamos equilibrar a previdência nós precisamos de uma reforma da previdência sem dúvida alguma mas a reforma da previdência não pode perder o foco principal da previdência que não são os números o foco principal da previdência não é superávit o foco principal da previdência é o ser humano o ser humano muito obrigado muito obrigada porque sobre a edição de valores que é loja que é o eu perito na realidade ele faz exatamente o seguinte Ele transforma um valor que foi aportado pelo patrocinador e repassado no custo ou do serviço ou da mercadoria para o consumidor, não é? Então ele traz sobre essa roupagem dizendo que foi o patrocinador quem verdeu, não foi. Foi o consumidor ou tomador de serviço. Então não é justo que esses valores provenientes do superávit, do fundo, sejam devolvidos ao patrocinador. Porque aí caracterizaria o enriquecimento sem causa, uma vez que foi o consumidor ou o tomador de serviço que pagou a conta. É, superávit é sempre aquela questão que gera, né? Fica todo mundo querendo. E é temporário. É, eu acho extremamente perigoso e sinceramente acho uma distorção, para ser meu objetivo na minha resposta. Acho uma distorção. A nova, eu não sei a opinião da doutora Solange, mas me parece uma distorção. Boa tarde, doutora Solange. Quanto a um projeto de direito do Senado, em especial com relação à contratação de conselheiros independentes, sobre o aspecto de risco de governança, que eventuais mecanismos poderiam ser estabelecidos ou estão sendo pensados para que você não tenha apresentação de interesses ilegítimos ou, enfim, qualquer outro risco associado à atuação desse conselheiro nos fundos? Bem, se eu não estou enganada, o projeto de direito prevê que o conselheiro independente vai ser escolhido, através de um processo de headhunter e por indicação de quem tem a vaga. O conceito vai de encontro a todas as regras de governança que já existem nas empresas S.A. e que prega que as empresas, os controladores da empresa, ao invés de colocar simplesmente um indicado seu, colocam conselheiros independentes, que no conceito de conselheiro independente, são pessoas renomadas de conhecimento técnico específico e selecionadas em mercado. Eu te diria que esse conselheiro tende a ter menos conflito de interesse com o fundo do que uma pessoa que vai receber a aposentadoria por aquele fundo. Teoricamente, seria, eu acho que, o melhor representado assim. E, se eu não me engano, também eram só de seis membros, dois conselheiros independentes. O pedido do conselheiro independente é que ele vem do mercado. E, por ele vir do mercado e ser indicado pelo patrocinador, no caso, de uma estatal, ele pode ser extremamente maléfico por vir. Muitas vezes, como nós sabemos, no cenário atual, o congresso, presidente, todo ele, né, imagina vir a serviço do mercado na mina de ouro. O que vai sair daí? É uma administração justa? Você está botando um novo? Para tomar conta do ganheiro? Eu entendo um pouco diferente. Eu acho que a escolha, a responsabilidade é de quem escolhe. Seja ele independente, seja ele funcionário da empresa, a escolha é do patrocinador. Ou, inclusive, o conselheiro independente pode ser a figura do eleito. Eleito, você pode votar em três conselheiros independentes previamente escolhidos e as pessoas votam. Eu acho que a responsabilidade de pôr um lobo lá ou não é de quem escolhe. E aí eu não acho, eu tendo a achar que um profissional de mercado que tem um nome, exelar e uma reputação vai estar menos comprometido com qualquer coisa irregular do que alguém indicado, pinçado dentro da estrutura e que não tem informação técnica específica sobre o assunto. Enquanto a isso, eu acho que a figura que a doutora Sona te trouxe é muito interessante da gestão familiar de uma empresa. Então, a ideia de que você é independente, você é justamente fugir dessa gestão familiar. Eu queria compartilhar uma preocupação de quem está começando a se aproximar do assunto agora. Mas, enfim, a prosperar a proposta de Atec 207, você vai ter obrigatoriedade da instituição, de regiões de prevenção e acompanhamento público, para todos os entes federados, e eu também a cabeça de advogado público municipal. Para o meu, vale não ser problema, porque é uma instituição que eventualmente teria até forte para pensar no seu regime próprio, no número de prevenção complementar pública. Mas são 5.900 e bolinha municípios, pelo menos até o último número que eu vi. E também do pouco que já consegui ouvir sobre a matéria, a notícia de uma tendência a se admitir a possibilidade de um único regime com a congregar-se várias carteiras, por assim dizer, vários universos. Mas o que me... acho até que do ponto de vista de gestão financeira, isso pode ser possível, mas a perplexidade que eu tenho diz respeito à representação dos órgãos colegiados, como é que se cuidaria disto no regime de prevenção complementar público que eu estivesse congregando mais numa entidade federal? É um desafio para os municípios, realmente. Mas, na verdade, a gente pode imaginar o seguinte, uma boa parte dos municípios, desses milhares de municípios do Brasil, não tem ali servidores ganhando acima do teto do regime geral de prevenção social. Então, o sentido da prevenção complementar nos regimes próprios é acima do teto do regime geral. Então, isso já vai eliminar a boa parte dos pequenos municípios ali. Agora, a ideia de você ter uma entidade de prevenção complementar envolvendo diversos municípios não é nova. Você tinha um projeto do PREP e Federação, depois avançou para o projeto de se integrar na própria FUNPRESP, e essa é uma discussão de modelo mesmo. Eu acho que é perfeitamente possível a gente imaginar ali a possibilidade de uma representatividade do município dentro daquela entidade. Até porque você vai ter planos para cada... Vai ser uma entidade, mas com planos separados. E aí, dentro daquele plano, você teria a representatividade daquele município, das pessoas ali. Eu acho que é um problema grave, que a gente precisa se debruçar sobre ele, mas que é contornável e é possível a gente estabelecer ali, sem muito problema, uma solução para isso. Fábio, eu fico na dúvida da... Como isso funcionaria? O sistema de inadimplência dos entes municipais? Imagina a verplexidade do conflito de entes federados no meio de uma entidade de prevenção complementar. Isso é uma estrutura muito sensível. É muito nova, até para o judiciário entender. E você, de repente, permite que nesse sistema, você tenha conflito de entidades federadas. Aí é muito difícil. Eu acho muito sensível. Eu sou muito cético e contraindico fortemente ao estado, à entidade do Rio de Janeiro, a admissão de municípios. Se o estado... Quem me precedeu na pergunta foi a doutora Valícia Tegena Niro do Vale, que eu certeza que você conhece, secretária de administração do município do Rio de Janeiro, e o estado do Rio de Janeiro tem uma experiência longa. E, como tal, sabe que a gente tem, dos dois entes federados aqui do estado, município e estado do Rio de Janeiro, a gente não consegue se entender. São administrações de alto nível, com procuradorias de alto nível. Você consegue ter conflitos seríssimos em matéria de patrimônio, no mínimo. Eu imagino o estado do Rio de Janeiro ou a entidade de previdência fechada ali congregando pequenos princípios, ainda que o salário seja muito superior aos financiamentos, muito superiores ao teto da GPS. Como é que você vê essa perplexidade de um levado judiciário? Responder um pouquinho antes do Fábio, Eu acho que quanto mais complexo, quanto mais participantes no fundo, o mais importante é a profissionalização da gestão. Eu acho que é uma estrutura de acionistas diferente, e eu acho que o jeito de você congregar e conseguir uma gestão adequada não é nem o estado, nem a prefeitura que vai comandar. São profissionais escolhidos por eles. É como acionistas de empresas se organizam. E aí a profissionalização da gestão, eu acho que nesse característica específica de fundo, é fundamental. Sem dúvida. Até quando eu disse isso, o que me preocupa é a falta de cultura do próprio judiciário estadual. A propósito disso, quando eu me dirigi ali ao Fábio, como ele é juiz, dizendo que imagina, cara, o juiz estadual, diante desse... É lógico que a gestão, há de estar na mão de profissionais técnicos, especialistas e distantes do mundo político. Acontece que você tem que ter, haverá, sem dúvida, situação de inadimplência, de inadimplência de um senador, de inadimplência do município, da empresa do estado, por exemplo, do plano, essas coisas eu acho complexas mesmo. Quanto a isso, tem uma questão interessante, porque não sei se é na lei da RJ Prêmio, se é no regulamento, mas tem uma disposição expressa de que não pode haver solidariedade entre os patrocinadores. Cada plano é separado e cada patrocinador tem o seu papel. Então, o Fábio pode dizer mais do que eu, mas eu acho que isso é um pouco contornado por essa situação. É, eu acho que, bom, o Fábio é esse, na verdade, você considerar de maneira absolutamente isolada, ali dentro, dentro da mesma estrutura, mas as pessoas são isoladas, você até pode usar o volume de capital para conseguir investir. É uma estrutura profissional para congregar toda a... Exato, você não precisa ter várias estruturas, uma estrutura só e até com mais oportunidade de investimento, você tem uma, assim, uma mais absolutamente separada. Mas eu concordo com o risco judicial, porque isso existe hoje já. Se você tem ali, por exemplo, uma entidade de previdência com planos diferentes, ela já vive esse drama. Porque você tem um plano, você tem numa mesma entidade, às vezes, diferentes planos. Às vezes, você tem penhora sobre... Tem até a determinação de que um pague, e aí você penhora o valor de um, e você tem... Realmente, esse é um problema. Mas esse problema a gente precisa resolver também levando a informação para o judiciário. Isso vem acontecendo aos poucos. O judiciário vem, aos poucos, entendendo melhor a lógica presidenciária. As decisões que eu mostrei do STJ são exemplos. E a gente precisa... Talvez o melhor instrumento seja você criar ferramentas em que isso fique muito claro. Então, você ter ali, dentro de um plano... Hoje, você já tem ali a identificação, o número para aquele plano. Um cadastro, um ciclo de plano. Já se deixe do OED, ele tem um CNPJ para o plano. Já se... Tem algumas desvantagens nisso, mas a questão é você deixar. Criar uma estrutura que, juridicamente, fique muito claro você está falando ali de massas diferentes para poder reduzir o risco. Então, o planejamento vai ser essencial nesse sentido de você conseguir segregar de maneira clara e clara também aos olhos do judiciário que existe essa diferença. Só uma complementação, né? Assim, estamos todos aqui no exercício de futurologia, mas esta mudança de cultura que você se referia, pelo menos no âmbito do judiciário estadual, eu sou cética tal qual o doutor Roberto Benjolio. A gente vive um momento em que o judiciário estadual, por exemplo, diz que há solidariedade para a satisfação de direitos sociais, porque, afinal, são fundamentais, então vamos embora. Quem tiver o dinheiro, que pague. Então, não, senhor, em habitação, em transporte, posso lhe dar uma lista. Me dou o meu acervo todo dizendo isso, mas, enfim, para a minha tristeza, que sou professora de direitos fundamentais. Mas, enfim, o meu lado esquizofrênico, advogado de Estado, professor, é uma coisa complexa. Agora, assim, penso que demarcar essa mudança de cultura será fundamental, porque a minha percepção, como é isso, a gente público, é que, tão logo, e possivelmente esta cláusula da obrigatoriedade de previdência complementar, prospere, porque ninguém está dando a menor relota para isso, a discussão está em torno de outros temas, mas, tão logo isso prospere, alguém vai chegar perto de um executivo de um município de médio porte e dizer, prefeito, o senhor precisa fazer isso para poder pagar só o teto de benefícios. E aí vai sair a cópia que estiver mais à mão, aquilo que você encontrar na internet mais rápido. Então, assim, precisamos trabalhar, pelo menos, penso no meu município, em que certamente haverá alguém a dizer isto ao prefeito, se é que já não estamos aendejar, precisamos pensar nesse tipo de lidagem, porque esta lógica a qual você se referiu, com todo o acerto de que o patrimônio não é do Estado, o patrimônio é dos integrantes daquele regime, essa será uma lógica muito difícil da gente demarcar no campo da previdência complementar, pública. Então, acho que, e aí, neste sentido, embora do ponto de vista operacional, econômico, você consiga segregar as carteiras, segregar os planos, segregar... Mas a experiência que a gente tem é que, para o judiciário, se está todo mundo junto, está todo mundo de mão dada. Então, vamos embora alguém que pague. Então, assim, isto é alguma coisa que a gente vai ter que pensar muito bem, e é uma preocupação que a mim, e ocorre muito, porque, é lógico, o município do Rio de Janeiro, como o município central, pode ser foco desse tipo de pressão. A gente quer entrar no seu regime de previdência complementar. Isso pode acabar sendo bastante complexo. E a minha observação em relação à representatividade, na pergunta anterior, dizia, especialmente, aos órgãos de dimensão superior, tipo conselho e tal, porque estes não poderão ser múltiplos, estes serão únicos. E aí, como é que você vai guardar as regras de representatividade da lei complementar 108? Se você tiver 3, 4, no estado do Rio de Janeiro, são 90 e poucos municípios. Se você tiver 15, querendo se associar por o regime de previdência complementar com o estado ou no município do Rio de Janeiro, isso já cria uma distorção na perspectiva de representatividade que a lei complementar 108 tinha na cabeça. Tem uma outra questão que eu não sei se ajuda ou atrapalha, Menice, é que com o substitutivo que veio à PEC, há a possibilidade de você instituir a previdência complementar servidores públicos por meio de entidades abertas. Então, pode licitar, quer dizer, eu imagino que tem municípios muito pequenos que têm uma dificuldade estrutural de criar uma entidade e que talvez não desejam integrar uma entidade do estado. Então, tem também essa opção. que tem seus prejuízos, mas que parece que foi uma via que encontraram para que, efetivamente, os pequenos municípios pudessem ter suas próprias entidades. Eu posso estar equivocada. Na minha experiência, me diz que os municípios vão aderir a um outro regime de previdência pública. Porque montar o edital de licitação nessa previdência privada vai ser um desastre. Tomara, eu não sei o que você acerta. Eu tenho que fazer um deles faça a conferência. Sempre haverá. Sempre haverá. Doutora, a senhora mencionou que na esfera pública o ideal é que não exista mais plano BD, pois ele tem uma forte tendência de gerar feces. Então, eu queria saber qual é o momento limite para o fechamento do plano BD e a abertura de um evento de um ano BD e como é esse processo de fechamento de um plano e a abertura de um ano BD. Eu sou presidente do conselho do fundo de pensão do BDS, do qual faz parte. E lá estamos fechando o plano BD e é um processo onde o patrocinador comunica ao plano a intenção dele de fechar, propõe um novo plano, informa isso, a Previ, que é o SESTE, os órgãos de controle têm que aprovar. normalmente isso tem que ficar no aviso dos participantes por 30 dias, o fechamento e é um ato unilateral do patrocinador. Nós temos uma tradição já de longa data do Estado de todos depositados no Estado as nossas esperanças, as nossas ansiedades, as nossas necessidades, e o Estado é o grande proprietor da nação brasileira. Nós, no regime da presidência privada, antes da lei, da recomendação da lei, nós tivemos uma experiência trágica que foi o fundo da Elos, na minha visão, que é o fundo da Varig, em que a promiscuidade entre a patrocinadora, a mantenedora e o fundo, resultou num desastre, numa falência, um prejuízo do governo, todos conhecidos. O regime mudou e, de certa maneira, essas situações com a regulamentação já ficam um pouco mais passíveis de controle por parte da Secretaria de Previdência Complementar. Mas vamos olhar para um cenário econômico adverso, o que nós temos cada vez mais a presença de desastres com entidades mantenedoras, desastres econômicos, empresas de recuperação judicial, para falar a verdade, ou em falência. No regime da presidência anterior, nós tínhamos uma discussão consolidada no sentido de que as contribuições para a Previdência Social arrecadadas dos empregados, elas eram passíveis de restituição e, portanto, não se submetiam ao concurso. Submetiam, elas tinham preferência para efeitos de recomposição no caso da Previdência Social, em regime, inclusive, de apropriação indébita, se não está enganado. No regime atual da Previdência Complementar, nós já começamos a testemunhar que, nos implementos das mantenedoras, seja no que diz respeito às suas contribuições patronais, seja na apropriação indébita dos recursos arrecadados dos seus empregados. O tempo que a, como diz assim, de inalipresa da entidade mantenedora até levar obrigatoriamente ao seu descredenciamento, não sei se a expressão é essa, desfiliação, acho que a palavra vai ser, faz com que esse volume aumente. Tanto que maior seja a mantenedora em dificuldade, tanto que maior vai ser a massa de recursos que vai ficar perdida. na recuperação judicial, hoje já existem situações em que o patrimônio dos empregados, eu quero dar uma pergunta justamente, em que a situação do empregado da Previdência Complementar não está sendo considerada equiparada à situação da contribuição da Previdência Social. Como proteger o recurso dos recursos arrecadados da Previdência Complementar, enquanto eles não são transferidos para a gestão da própria entidade mantenedora, da entidade previdenciária, para que nós não tenhamos na Previdência Privada o mesmo insucesso que ocorreu na Previdência Social em relação aos recursos que foram arrecadados e que não sabem quando foram parar. Na verdade, pelo que entendi, a pergunta é a contribuição do participante que foi retida na fonte e não foi repassada para o fundo de qualquer maneira você tem uma apropriação indébita. Pode não estar no 168A do Código Penal que é a apropriação indébita previdenciária, mas é uma apropriação indébita. Se reteve e não repassou, é uma apropriação indébita. Continua a configurar o verbo do tipo penal, só que talvez só do 168A e não do 168A, que é uma apropriação indébita. Vai diferente a situação da contribuição do patrocinador. Ele pode deixar, nesse caso, se ele deixar de fazer a sua contribuição, aí, na verdade, não é uma apropriação indébita, porque é a contribuição pelo milho. e aí você tem que ter os mecanismos de cobrança e até de punição ali para o patrocinador, nesse caso. A grande questão é que você, e aí talvez esse seja um drama grande de debate que vem acontecendo hoje, em cenário de crise, que são, antes de chegar nesse ponto, geralmente, o que acontece é o patrocinador ele dá um outro passo, que é a retirada do patrocínio, que também é dramática e complicada. É um risco, de fato, que existe para o participante que está ali. Na verdade, sim, a contribuição, o que a lei garante, você pode ter uma prisão diferente no regulamento, mas o que a lei garante é que a contribuição feita pelo participante, ele pode resgatar, importar para outra entidade. Agora, o resgate da contribuição do patrocinador, isso não é uma garantia legal, o que acontece é que o regulamento muitas vezes prevê, ele prevê um resgate parcial da contribuição do patrocinador. Uma parte do que ele colocou, você poderia resgatar depois de tanto tempo, geralmente, o regulamento prevê isso, mas a garantia legal é exclusivamente de você poder resgatar o que você contribuiu, descontar as despesas administrativas. Se você jogar isso como um crédito numa recuperação judicial, já era, vai esperar a recuperação judicial não vai ser do fundo, não vai ser da entidade, vai ser da empresa, do patrocinador. E a entidade de previdência credora do patrocinador que não contribuiu, tudo bem, mas que ficou com o dinheiro do empregado. Gente, pelo adiantado da hora, acho que nós temos que encerrar os trabalhos, vamos fazer um pequeno intervalo, muito obrigada pela atenção de todos vocês, voltamos pontualmente às 16 horas. Obrigada.